Você sabia que sem quebrar a parede, você pode trocar a sua válvula de descarga e economizar até 60% de água? Você mesmo pode realizar a troca de sua HidraMax Clean ou Pro para HidraDuo sem quebradeira no banheiro. Indicado para bacias com funcionamento de 6 litros por fluxo, produzidas a partir de 2002. Se você não possui este tipo de bacia, troque agora mesmo e economize ainda mais. Veja como é fácil. Você vai precisar de kit conversor Hidra, chave Hidra ou grifo ou chave inglesa ou alicate bomba d'água, chave de fenda. Dentro do kit conversor Hidra, você vai encontrar base do acabamento, acabamento Hidra, Kit conversor Gabarito Antes de iniciar a conversão, feche o registro geral do banheiro. Depois, feche o registro da válvula girando o volante cinza no sentido horário e certifique-se de que o fluxo de água foi interrompido acionando a válvula. Remova o acabamento de sua Hidra, levantando a tecla e soltando os parafusos tipo fenda das laterais. Retirar o parafuso, volante e mola que prende o eixo do produto. Soltar a tampa com uma das chaves indicadas, girando no sentido anti-horário. Retirar o cartucho da válvula, utilizando o parafuso e o volante presos ao eixo do produto. Colocar o novo reparo Hidra Duo, observando a posição correta, de acordo com o guia no cartucho. E então, colocar a tampa da Hidra Duo. Rosquear a tampa no sentido horário. Observação Antes de dar o aperto final na tampa, destravar o registro da válvula, utilizando o volante cinza, girando uma volta no sentido anti-horário. Coloque a mola, o volante e o parafuso da Hidra Duo. Observação Nessa sequência, pressione o volante cinza contra a válvula para que as estrias existentes no volante se encaixem nas estrias do eixo do reparo e, com o volante pressionado, aperte o parafuso. Posicione e fixe a base do acabamento com o aperto dos parafusos laterais. Regule a vazão da válvula no volante cinza para necessidade da bacia. Depois, regule o parafuso de acionamento apoiando o gabarito na base. Para a correta regulagem da válvula, vide instruções no manual. Localize e encaixe os pinos do acabamento aos encaixes da base e gire o acabamento no sentido horário até o clique. Pronto, esse vídeo durou menos de 4 minutos. Mais tempo do que você vai levar para trocar sua válvula. Agora, você já possui uma válvula que economiza até 60% de água com duplo acionamento. Um botão para meia descarga de 3 litros e outro para descarga completa de 6 litros. É fácil, rápido, prático? Visite o site Hidra e conheça a linha completa de kits conversores. Hidra, sua melhor experiência com água.